Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faça tudo o que eu digo, tudo o que eu faço Nesse mundo eu sou eu, você é você Faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer Não sei mais o que eu faço Eu já andei dez passos Andei com o duplo e espaço Agora só quero paz Dansei, derra a gente nesse papo sonado Eu viajei, todo mundo fica descansado Mas nada feito o meu problema foi sempre você Faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer Não sei mais o que eu faço Eu já andei dez passos Andei com o duplo e espaço Eu já andei dez passos Se eu tô certo ou se eu tô errado Mas faça tudo o que eu digo e digo tudo o que eu faço Nesse mundo eu sou eu, você é você Faça tudo o que quiser, porque eu também vou fazer Não sei mais o que eu faço Não sei mais o que eu faço Já andei dez passos Mandei tudo pro espaço Agora só quero paz 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 E aí